E aí? Eu preciso da sua ajuda. Você pode vir aqui. Eu tô comprando roupa. Ah, então vem logo. Mas eu não acho. O quê? Como você não acha? Eu só acho sopa. Como você só acha sopa? Só acho sopa. Então vai pra outro corredor. Tá bom, não grita comigo. Tem mais sopa. Como assim tem mais sopa? Só tem sopa. Então vai pra outro corredor. Mais sopa. Onde você tá? Eu tô na sopa. O que você quer dizer é que você tá na sopa. Eu tô na sopa. Em que loja você tá? Eu tô na loja de sopa. Por que você tá comprando roupa na loja de sopa? Vai se ferrar.